E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bronto Batista, hoje eu tô aqui, moleque! Eu tô aqui de novo, galera, sabe onde? Aqui nos Três Corações e vim conhecer a loja do menino, pessoal! Ó que legal! Pessoal, pra quem não sabe, é a loja de varietade que você encontra tudo que você precisa! Todo mundo tá falando na rede social que é a melhor loja dos nossos de São Paulo! E agora eu vou mostrar pra vocês, pra todo o Brasil, pra todo mundo agora, que tem rapaziada aqui, pessoal! E essa molecada tá toda investida em si mesmo, tudo virando aí, pessoal, empreendedor! Ou seja, tá todo mundo empoderado dessa loja da sua aqui, ó! Tem até as meninas que vêm comprar aqui e gastar aqui também, né? Olha aí, rapaziada, tá vendo? Tudo empoderado, tá vendo? Só a mãe que não sabe que ela tá aqui, a brincadeira, tá? Tik Tok, olha lá, tá vendo o nome da loja aqui, tá? Só procurar Bronto Batista! Gente, ó que legal! Aqui você vai encontrar aqui canequinha, pessoal, que bacana! Vai encontrar também aqui, pessoal, olha só! Controle de TV, TV Box, bem legal! Ó, tem também carregador, tem acessório pra celular! Ó, tem bastante coisa! Deixa eu mostrar aqui o menino aqui, gente boa! Fala aí, menina! Gente boa! Menina, eu tava com essa coisa, já me surpreendi! Quanto tempo você tem essa loja de varietade? Desde 2019! Pessoal, pegou a loja de 2019, sozinho, tá arrebentando aí, ó! E você passa aqui, ó! Bronto Batista no Facebook, só pra você ir lá, tá? E, ó, pessoal, no YouTube, toda a rede social! Ó, também temos aqui, peraí, deixa eu falar pro menino! Ô, menino, o que a pessoa encontra aqui na sua loja? Vamos lá, pra você entender! O que a pessoa encontra aqui na loja de você aqui? Calçados, brinquedos, papelaria, utensílios pra celular... Aí, ó, tudo isso que você encontra aqui! Que hora que abre aqui? Das nove às seis e meia! O endereço pra galera? Rua Benedita Martins Ramos 386! Você viu ele falar mó filme, você viu? Mó filme, eu sou doidão! Pessoal, que legal! Aqui tem piba também, tá sem conta aqui, ó! Bem legal, gente, boa! Gente, ó, tem sapatinha de mulher! Aqui tem tudo, tô mostrando aqui rapidão pra vocês, pessoal! Aqui pra vocês entenderem, ó! Também, ó, que legal, que bacana! Também temos aqui sandalinha de pequeno, de criança também! Temos aqui, ó, blusa também! Vale a pena, gente, aqui, ó! Loja do menino, avisa todo mundo lá! Temos até também, aqui, ó, edredom pra casal, né? Bem legal! E, ó, gente, ó, que bacana! E eu quero dizer pra vocês também aqui, Que aqui tem artigo pra papelaria, né, matrão? Papelaria! Gente, é Rua Benedita... Martins Ramos! Martins Ramos! Pessoal, muito da hora aqui, vale a pena! Fala todo mundo agora aqui, todo mundo se passar aqui e fala assim Aê, menino, tá famoso! E, ó, que eu encontrei aqui! Achou que não? Onde eu botei, ó! O cavalo! Isso é o cavalo! E tá onde? Na loja do menino! Ó, pessoal! Na loja do menino tem o cavalo! Tô, vamo junto!